Tá na hora de fazer o orçamento da sua formatura, do seu casamento, do seu corporativo e aí você tá procurando um buffet com qualidade, onde tem produtos de primeira linha e ainda com preços muito legais. Então tá na hora de você conhecer o buffet Danibru. Você é de toda a região, tá na hora de fazer aquela formatura, vem aqui, fecha toda ela com o Danibru. E melhor de tudo, tá? Se você vai fazer aquela festa particular na tua casa, no seu rancho, vem aqui que o pessoal tem produtos, tem itens espetaculares e com preços que vão deixar o seu queixo caído. Vale a pena. Faça aqui na Fernando Costa, 233, marco o telefone, 362-33-391. Qualidade aliada à experiência e mais de 30 anos no mercado. Vem na Danibru, que aqui você faz negócio.